Hoje no Minecraft o Pedro e seus amigos estavam de boas até que um super herói caiu na frente deles Ele precisa de ajuda e deu poderes para todos eles Agora Pedro e seus amigos tem super poderes Será que eles vão conseguir defender a terra? Fica até o final do vídeo pra você descobrir Ah gente, eu acho que tá bom, hein? Fala pra você que a música gostei pra caramba, vocês estão tocando bem Não, não é essa música que a gente tá tocando, mas a gente pode tocar essa também Eu também gosto dela, eu também gosto dela Mas você tá mandando bem na guitarra também, gostei, muito boa na bateria Ó, na bateria, na guitarra E você tá mandando muito no teclado, Stanzinho, sério Sabe o que eu quero é escravo? Hã? Sabe aquele gatinho no teclado? Tá, tá, tá Você faz uma parte do gatinho, né? É, eu também confordo Tudo bem Não, Stanzinho Mas você manda bem no teclado Só no teclado Ah, eu acho que eu sou gatinho Todo mundo tá ligado Mas assim, eu faço com o teclado, né? Fala que eu sou bonito Gente, vai aí Só tomando Vai recomeçando vocês, que eu vou pegar um negócio pra gente comer Eu trago aqui pra vocês Beleza, eu quero pizza, eu também quero hamburgão e também sabe o que? Hã? Milkshake Ai, meu Deus Eu quero pizza, muito mais pizza Pizza, 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 gargirita Você vai vir comigo? Hã? Tá, tá bom Pizza Tá, tudo bem, vamos lá pra cozinha porque tá cheio de comida Meu Deus Que f... É, eu acho que o... Gente, gente Gente, gente Vem cá, vem cá, vem cá Vamos, vamos, vamos Eu caí no planeta errado Eu caí no planeta 0-2 Pera, pera Esse é o herói intergaláctico Blast É o Blast, gente É o Blast Blast? É, ele tá no meu quintal Oi, oi Moça Tira uma foto comigo Meu Deus Sai de perto Pera, você caiu do espaço? Claro, né, garoto Pelo visto Ai, meu Deus Eu caí no planeta errado O planeta errado O que houve com vocês? Tá machucado? Ai, claro Quer que eu chamo a ambulância? Eu vou chamar um... Não, não, não Tenho, não Não tenho tempo pra isso O que? Vocês me ajudem Vocês conseguem Eu te ajudo em o que? O que? Sim, tem um vilão vindo pra cá Ele tá me seguindo Sim E eu preciso que sejam os poderes que eu tenho guardado Ai, pera aí Ai, meu Deus A gente... Mas você que é o super-herói aqui A gente não sabe de nada A gente só tem uma banda Sim, mas ele vinha aqui Capaz de explodir o seu planeta E fora também a mim também O que? Pera, ele derrotou o Blast Ele derrotou você? É, ferrou Claro Meu Deus A gente vai ter chance nenhuma contra esse vilão Mas com os três Acho que consegue sim Ai, meu Deus Mas como? A gente não tem nem super-poderes Isso vai estar totalmente errado Claro Eu posso oferecer alguns poderes que eu tenho Que eu separei pra mim Você tem certeza que eu vou colocar a mica na equipe? Pera aí O que? O Estãozinho tá aqui Você é como a de mim? É verdade Eu esqueci Eu esqueci Tá, tá, tudo bem Tá Eu tô quase caindo aqui já de vez Explica aí melhor Como que funciona isso? Ah, são as seringas intergalácticas Vão te dar poderes Que de outros multiversos De outras galáxias Vão ganhar bastante poderes com isso Poderes? Poderes da lava Poderes do gelo Até do trovão Eu quero trovão Trovo, trovo, trovo Tá, eu quero o fogo Lava, selo Tá Isso aqui é da lava Do planeta 015 Lá o planeta é pura lava Mas é mais rígido que a Terra Sério? Estão, filho de hoje Ah, olha aqui Só para explicar Tá, tudo bem Peguei a minha seringa Deixa eu ver Esse aqui para você, garota Obrigado, obrigado Do planeta 76 Os trovões mais fortes Até mais fortes da Terra Caraca E o do gelo Do planeta 106 E aí, como é que é? Só falar assim Ativar poderes? Não, é só injetar seringa Só injetar em vocês Tá, tudo bem Blash, olha o seguinte Enquanto a gente tem esses poderes E tudo mais É melhor você descansar Vem Vou te levar até um quarto Melhor não Melhor não precisa Relaxa Você pode ficar no quarto Você tem que descansar Você tem que descansar Eu tenho vários quartos de visita Aqui em casa Entendeu? Você pode vir Deixa eu ver Deixa eu ver Chazinha Ó, você para com isso Não é assim Chazinha Pelo jeito Você é o único que tem a cabeça Aqui É Eu sou mais esperto Esperto não, né? Eu sou mais esperto e inteligente Aqui Ó, você pode descer Esse quarto aqui Você quer um chazinho? Vai Só descansa A gente vai cuidar disso Gente, não Para de brincar Eu sou muito fã dele Eu sei, também sou fã Calma Então Tirei foto Vai Ó, é o seguinte Blast estava dormindo na minha cama Coloquei Ai meu Deus Vem pra cá, Stan Deixa eu descansar Tá, tudo bem Ó, é o seguinte, gente A gente tem essas cílias Deixa eu ver se isso aqui funciona mesmo Ai, ai, dói Ai, ai Ah Não assistiram nada demais Chazinha 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 Que, 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 que Para de falar Ai, meu Deus Que isso aqui? Errou, aí Errou Que, que, que Roupa e iradesco Que da hora Ficou muito bom É nanotecnológico Caraca Tá, tudo bem Quem vai testar agora? Você vai testar? Eu posso testar Tá, tudo bem Vai, é com você agora Ai, meu Deus do céu Foi Não, vou ter que ir de frente Eu vou ter que cair com o raio Vou tentar de novo Caramba Ai, ai Que da hora Que da hora É o poder do trovão mesmo E você ganhou uma roupa de gelo Um traje de gelo Que louco Ficou muito, muito Maravilhoso Tá, e você também ficou I Ra Gosta Eu tenho Isso é pegar essa relator Não, 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 não Tira Tá, tá, não vou tirar não Relaxa Tá, tudo bem, gente Agora você tem que se preparar Vamos preparar os poderes E vamos treinar Vê que poderes a gente tem Para derrotar esse vilão Que está vindo para a terra Vê que porque tal Que já está destruído Meu que tal Meu que tal Tá, tudo bem Ah, pera aí Será que eu posso voar? Pera Tá pedindo demais, não? Eita, me chega Nossa, eu preciso voar Deixa pra lá Também quero voar Qual é? Eu sou o único que posso voar? Não gostei Tá, tudo bem Eu tenho poder de fogo pela mão Olha isso Que louco Parou aí? Eu posso esquentar meu corpo Olha que louco Que top Parou aí, parou aí Parou o que? Ah, toma Ei Tá, tô brincando O que é isso? Poder de gelo, poder de trovão Vocês tomam cuidado aí, hein Ah, tá Que barulho Que barulho é esse? Que barulho é esse? Não faz trema Mas não me cheira muita coisa boa Tá Ai, meu Deus Não me deixa congelado, não Tá Ó, é o seguinte, gente Eu acho que é o vilão E ele soltou algum poder lá fora Ai, meu Deus Ai, meu Deus Vem, vem Vem comigo, vem comigo Tá Vem comigo Ai, meu Deus Esse heróizinho Nossa, mas que coisa é essa? Que ele destruiu tudo Ai, meu Deus Esse é o vilão É o Dark Void Cadê você? É o Dark Void, gente E vem um planeta ruim como esse Quem é você? Na verdade, você não é Mas é fraco Planeta inúteis Esse planeta Inúteis Inúteis Você que derrotou o Blast Ai, ai E pelo jeito Ele pegou as minhas seringas E deram Esses humanos inúteis Humanos inúteis? Inúteis? Você vai ver Vamos fazer uma coisinha Aqui está esses poderes Poderes são muito fortes Mas vocês não vão aguentar Me dê Ó, você pode ser teu Dark Void Entendeu? Você vai dar uma televisão Que é muito maneiro Mas você é vilão E eu não gosto De você Ai, pelo jeito Vocês me conhecem Sou meu fã? Eu dou uma assinatura Que não aponta pra vocês Mas me dão assim Sério? Sério? Me dão assim Não, não Gente, estou assim Tá bom Vou acabar com ele Foi mal Nossa Garoto Estou mexendo com a pessoa errada Relaxa, gente Enquanto ele não tiver o cajado dele Eu acho que o Blast tirou o cajado dele É o mais poderoso Então toma cuidado Nossa Toma essa Só tenho meu cajado Mas ainda tenho poderes É, você acha que ele não tem poderes? Ai, toma essa daqui Ai, ele quebrou Ele quebrou alguma coisa sua? Gente, ele está quebrando meu núcleo Ai Não Toma cuidado então Toma cuidado Relaxa, relaxa Ai, beleza Ai, você vai ser nosso Você vai acabar A gente vai acabar com você Você está achando que é quem? Pra você enfrentar a gente desse jeito Você está com o poder mais forte Eu preciso recarregar Vai, Mica Ajuda Você está com a seringa da lava Não, nunca vou entregar Esse poder é meu Eu que criei Nunca vou entregar esse poder pra você Eu, você é um grande herói O meu nome vai ser Firestorm, Firestorm Nossa, que nome péssimo, né? Tem que entrar o carregador Tentou bastante, né? Trovado, meu Esse é um nome irado Esqueci disso Tá, tudo bem Vamos lá, vamos lá Vamos lá, Mica Para de machucar Para de machucar Para de machucar, Mica Ai, para com isso Ai, toma cuidado Caíra, está bem? Tô sim Beleza Você está roubando o poder do meu trovão Sai, sai de perto dela Sai de perto do estanguário também Não vai roubar o núcleo deles Não vai ser o morte que existe Também Soportável Ai, esse cara é muito chato Beleza Não, não, não Tá Garota, eu te dou tudo se quiser Ah, tudo? Eu te dou um planeta Eu te dou um planeta Vai desistir agora? Eu tô vendo A gente não vai dar seringa Ai, desiste da seringa É, ninguém vai te dar seringa coisa nenhuma não Aquele heróizinho roubou de mim Eu quero É meu Todas as cilindras agora desse jeito Ai, gente, eu não sei Toma cuidado Isso está muito estranho Ele está aprendendo A sua... Cansei dessa brincadeira Um cajado Um cajado Não sei Essa brincadeira Ferrou Ferrou, gente Ferrou Meu Deus Meu Deus A grande estivou o poder completo Toma cuidado Ai, vai Eu vou acabar com você Você não vai pegar coisa em âmbito de ninguém Nossa, ele me jogou muito longe Ai, minha barriga Ai, o que esse cara quer? Meu Meu Minha seringa Que é o que eu não sei? Minha ordem de controle Cuidado Sai Sai você daqui Roubou o meu Você Não é seu poder Sim É o nosso poder Ai Que isso? Tava cuidado Ai 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 Acabe com ele Ai Você roubou o meu Esse cara tá fora de controle Ai, ele é poderoso Totalmente Tá, gente Eu tive uma ideia Eu tive uma ideia Ataques combinados Ataques combinados, ok? Ataques combinados? É, usa o trovão seu Eu vou usar um poder de fogo meu E você usa um Ai Ai, de gelo Tá Tá bom, pode ser Tá, vai Vamos lá Cadê você, herói? Eu vou levar tua vida Ele vai indo atrás do Blast Vem cá, Dark Void Tá achando que é que? Tome de mim Não Tá, gente Três Dois Um Vai Toma essa Boa Acabamos com ele Caraca, boa Que sustento Ai, caraca Posso deixar essa máscara Caraca, mano Que irado Que top Ai, eu gostei Eu acho que vou ficar por Descarregou Descarregou? Meu Deus O meu não descarregou O trajei descarregou Ah, tem que colocar na tua máscara Você também descarregou? Ah, vocês aí São muito fracos Ai Hum Ah Hum Tá bom, tá bom Eu acho que ele descarrega um pouco o tempo Tá, gente Vamos ver se o Blast tá melhor A gente tem que dar um notícia pra ele Que a gente derrota esse vilão Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, calma, calma Pedro, pera um pouco Pedro Ah Pera Deixa eu entrar de fininho Pra tirar uma foto com ele Ah, meu Deus Não, meu Deus Vai, vai, vai Pode ir, pode ir Vai tirar uma foto com ele Vai tirar uma foto Cadê ele? Cadê ele? Ai, aquele banheiro Oh, tava precisando Ele tava no banheiro Oh, você foi no meu banheiro Claro, viajei por tantos planetas Imagina quanto era difícil Não, não Deixa eu ver Meu Deus Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Tá, tá Ó, a gente derrotou aquele vilão O Dark Void Quê? É, a gente derrotou ele Dá licença Dá licença Vocês três? Sim Uhum Ele Quê? Vocês três Derrotou ele? Sim, a gente derrotou Sim É, pô Ele lançou o braço direito Do dono, então Oh Como que é? Tem alguém que inspirou o Dark Void? Sim, ele quer as seringas E outras também Inclusive o que? Bom, ele quer o teu poder Tá bom? Ah, tá, entendi Tá, ó É o seguinte Ele tá criando nossos poderes Pelo que eu fiquei sabendo Por que você não falou Que era o Dark Void Logo de uma vez? A gente conhecia Pra ler a televisão Você parece que conhece Muito bem a gente Então É, eu não sou fã não Sou fã não É, e o outro aqui Eu vi Você tirou uma foto Naquele quarto Tá, calma Ah, selfie Aê, boa, boa Vai, vou tirar uma foto Selfie É isso Tá, mas inclusive Bom Pode ficar Pode ficar com o poder Valeu Sério Bom, mas já que vocês estão com o poder Vou precisar que vocês vêm comigo Opa É, e com o seu? Olha só porque eu chamava Desculpa, Bleche Mas Duas pessoas aqui não conseguem voar Ah, ahm Ah, tá Quer falar disso mesmo? Não, não Não, quer não É, teleporte pra isso Será que Será que se eu pegar o martelo Eu consigo voar? Ah Tá Tá achando que eu vou? Não Ah, resuminamente Só tem que ir em busca Da outra seringa Tá, tudo bem Então vamos lá A gente vai virar tipo Power Rangers E vamos entrar nessas seringas Ok? Como é que é o nome? É, Power Rangers Tá bom Tem que esperar 5 horas Até o teleporte chegar Então Pode se divertir com o poder Ah, bola Eu vou voar Porque eu consigo, né Ah, não Vamos fazer uma disputa de força Quem perder é pago o lanche Olha, eu queria Eu queria comentar aqui Sua casa está destruída É, eu percebi também É a entrada inteira também É verdade O que você falou, Star? Vamos fazer uma disputa Quem perder pago o lanche de hoje É verdade Corrida Quem fica mais alto? Mas você está de saco Mas não O Estãozinho está ganhando Eu tenho que subir mais Vamos lá Subi mais Tu consegue